A Sua Janela A Sua Janela Dimmi perché quando vedo, vedo solo te E che quando io credito è solo in você Grande amore Dimmi che mai, che non mi lascerai mai Dimmi che sei, respiro dei giorni miei Amore Non vá duvidare Pelo amor Non ti deixar Pra mim e você Una unica grande amore Passeranno primavera Giorni freddi e stupidi da ricordare Maledette notti per se non dormire Andri a fare l'amore Amore Sei il mio amore Per sempre Per sempre Per me Mi Per solo É só por você Grande amore Dime que mais Que não me lascerei mais Dime que sei Respira o meu dia em vida, amore Não vá duvidar Eu não vou te deixar Pra mim é você O meu único grande amor O meu único grande amor O meu único grande amor Eu não vou te deixar Eu não vou te deixar